Salvação, versão brasileira, Telecine Hum, ah, outro dia maravilhoso Clyde não pode esperar pra chegar lá fora e brincar Clyde tem que fazer dieta pra enagrecer Ah não, Clyde prendeu a cabeça de novo Boa, Clyde trecho de novo, meu marido O cano está ali pra que o fusão Puxa, obrigado amigo Você tirou o vaso do Clyde Eu vou ser sempre seu amigo E vou te ajudar a pegar aquele ratinho E vou te ajudar a melhorar o seu jogo de gol Vamos amigo, vamos ao jogo Puxa que bom, vamos nos divertir e brincar Puxa que bom, vamos ao jogo Uma nova surpresa cada semana Um cantinho, ou um bota-canguíceo Um copo-retrato, ou um jogo de talheres Você não pode perder nenhum Métilante de permiso Uma surpresa atrás da outra Um copo-retrato, ou um gato e bota-canguíceo Um copo-retrato, ou um pedo-canguíceo Um copo-retrato, ou um pedo-canguíceo Obrigado.